Os Santos dos Últimos Dias, não é isso? Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como mórmons, né? A gente acredita que é uma seita. As famílias mórmons, lá nos Estados Unidos principalmente, elas acabam vivendo em comunidades muito fechadas, então as pessoas só têm informações ali da família, do pessoal, mas é totalmente nova. Embora tenha inspiração cristã, tem elementos de tudo que você possa imaginar aí nessa igreja deles, né? Ele não segue Jesus Cristo diretamente, porque ele segue na verdade a reencarnação de Jesus Cristo que aconteceu nos Estados Unidos para nativos americanos em 600 a.C. Cara, é uma lambança completa a coisa. Então você testemunhou os absurdos falados pelo Peter Turguniev, dentre eles que nós acreditamos que Jesus Cristo reencarnou aqui nas Américas. Surreais. Divide os bens, que quem sai da igreja tem dificuldade de falar com quem está dentro da igreja e é rejeitado para sempre. Peter, você está descrevendo outra denominação. Eu fico até receoso de aprender anarcocapitalismo contigo. Porque se tu trata anarcocapitalismo do jeito que você tratou a fé dos membros da igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, a tua credibilidade já coloca em dúvida. Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. O canal chamado Ancapsu, de um sujeito que usa o pseudônimo Peter Turguniev, ou seja, Peter Turguniev não é o nome dele, ele usa esse disfarce, esse pseudônimo aí, porque, segundo ele, seria uma forma dele fugir do Estado, ou não dar moleza para o Estado. Ele tem um nome real, ele revelou no canal dele, mas eu vou manter aqui como Peter Turguniev, e ele é um sujeito que defende o chamado anarcocapitalismo. E tem um público que defende junto com ele. Então, o anarcocapitalismo, para você que não conhece, é o sistema que prega o fim do Estado, ou pelo menos o mais próximo disso, daí eles são libertários, ou seja, se livrar de impostos, se livrar da intervenção estatal e promover aí a propriedade privada com mais força que eles puderem. Então, tem lá o seu teórico principal, que é o Murray Hofbar. Eu não tenho conhecimento profundo a respeito dos ancaps, do anarcocapitalismo, de libertarianismo, mas é basicamente isso aí que você pode entender. E, eu que não tenho conhecimento profundo, procuro não fazer muitas afirmações a respeito dos ancaps e do anarcocapitalismo. Diferente do que o Peter Turguniev fez com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele mesmo conta que não tem muito conhecimento a respeito da nossa fé, mas fez uma série de afirmações absurdas, surreais. Dentre elas, ele disse que nós cremos que Jesus Cristo foi alguém que reencarnou. Olha só o absurdo para a nossa doutrina. Ele falou que cremos que Jesus Cristo reencarnou e veio aqui nas Américas. Então, surreal. Isso, sem dúvidas, é desinformação que ele compartilha com o seu público. E você sabe que, normalmente, eu trato esse tema de forma muito incisiva, direta. Olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo e tudo mais é sempre assim. Só que, dessa vez, eu quero fazer diferente. Tanto para educar você que não é um santo dos últimos dias, quanto para educar você que é um membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vamos juntos entender aqui a profundidade dos erros de comentários do Peter Turguniev. E ele, como eu disse, tem um público ali que acompanha ele. Então, ele falou, em um vídeo, muitas informações erradas sobre a Igreja para mais de 130 mil pessoas. Então, olha só a que ponto a coisa chegou. E eu acredito que, quando a gente entende a história da Igreja, a profundidade dela, e você entende que o movimento dos santos dos últimos dias não é só um movimento, mas uma série deles, você entende de onde é que sai tanta desinformação, tanta besteira sobre a Igreja. Porque eles falam uma característica de um movimento que não tem nada a ver com o nosso, e aí acusam o nosso movimento. E isso daí é muito fácil de você entender. É só você olhar os fatos, a realidade, como ela se apresenta, e a gente vai fazer esse exercício aqui. Tá bom? Então, muito bem. Antes de tudo, entende uma coisa. É fundamental falar a verdade. Só que essa verdade, ela precisa alcançar as pessoas. Então, o Peter Turguniev fez um vídeo que alcançou 130 mil pessoas. A gente precisa chegar o mais próximo disso. Eu e você, que somos membros da Igreja. Então, quando você curte esse vídeo, se inscreve no canal e aperta o sininho das notificações, você ajuda esse vídeo a chegar mais longe. Certo? Você que está no WhatsApp, você que está no Facebook, quando você vem para a plataforma do YouTube e faz essas coisas, você faz com que o vídeo chegue mais longe, você promove educação a respeito da nossa fé para as pessoas. Tá bom? Então, faz isso. Não deixa de fazer. Leva muito na brincadeira nos outros vídeos aqui. Fala até baber. Fala que as pessoas estão ficando com o meu canal e tal. Hoje vai ser um pouquinho mais sério. Você precisa fazer isso. Você precisa tomar o senso de missão. Você precisa ter o senso de missão e da importância do que você precisa fazer. Outro convite que eu te faço é o seguinte. Para a gente expandir essa força que o canal tem, eu vou te convidar para um grupo de WhatsApp. Entra lá depois. Se assiste esse vídeo, você entra lá depois com calma. Eu vou deixar na descrição. Não entra agora. Só faz isso aí depois lá para o final do vídeo. Eu vou te relembrar. Porque é bom que você assista o vídeo por mais tempo para esse vídeo ter mais força também. Uma das métricas do YouTube é o watch time. O tempo que você assiste um vídeo. Que é muito boa aqui no canal, aliás. Então, procura fazer isso. Eu vou te lembrar quando for para você entrar no grupo. Após aqui as coisas que eu vou falar. E você faz isso. E eu vou te explicar como que a gente aumenta a força desse canal. Tá bom? Então, muito bem. Perfeito. Vamos assistir o que o Ancap, Peter Turguniev, falou. Para o seu público. E vamos esclarecer toda essa situação. Bom, Epsu. E nós vamos falar agora da Igreja dos Últimos Dias. Como é que é o nome? Igreja dos Santos dos Últimos Dias. Não é isso? É Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mais conhecido como Mormons. Uma igreja lá nos Estados Unidos que tem uma coisa curiosa. Muita gente acredita que é uma seita. E de fato, como toda religião tem, eles têm alguns mecanismos que, digamos, desincentivam as pessoas a saírem daquela religião. As famílias Mormons, lá nos Estados Unidos principalmente, elas acabam vivendo em comunidades muito fechadas. Então, as pessoas só têm informações ali da família, do pessoal mais próximo. E todo mundo está ligado à Igreja Mormon. E aí, o curioso dessa história é que agora, com a internet, o número de pessoas que saem da Igreja Mormon está explodindo. É uma igreja que muita gente acha estranho, né? Porque o mito fundador foi um rapaz chamado Joseph Smith, que em determinado momento... Bom, aí tem duas histórias. Já tem o lado pessoal bom, o pessoal que gosta dele, diz que ele era um garoto muito estudioso, e que viu a mensagem de Santos e coisa e tal, e aí fundou uma nova igreja e coisa e tal. É uma igreja totalmente nova, embora tenha inspiração cristã, tem elementos de tudo que você possa imaginar aí nessa igreja deles, né? Ele não segue Jesus Cristo diretamente, porque ele segue, na verdade, a reencarnação de Jesus Cristo que aconteceu nos Estados Unidos para nativos americanos em 600 a.C. Cara, é uma lambança completa a coisa, né? Bom, mas de novo, eu não vi o vídeo dessa moça aqui, o nome dela é Alyssa Grenfell. Ela é uma ex-mormon, né? E ela, inclusive, tem uma organização para ajudar pessoas a sair da igreja, porque, segundo ela, é uma coisa difícil, né? As pessoas se acostumam com aquele tipo de vida ali da comunidade norma, todo mundo muito junto, é uma espécie de comunistão mesmo que funciona lá, as propriedades são todas, tudo dado em nome da igreja, e você só tem o uso daquela terra. Enfim, é muito complicado para uma pessoa sair da igreja. Aliás, isso é outra coisa, os mormons são polígonos, né? E esse é um dos motivos pelos quais, é um dos fatores que eles usam para manter as pessoas na igreja. Eu vou explicar. De qualquer forma, não há nenhum empecilho em você sair, você não é proibido de sair da igreja, né? Você tem aquele, você tem o problema de que você não pode mais entrar em contato com seus amigos, né? Existe uma barreira social aí, porque você, em tese é, eu não sei se o termo é esse, tá? Mas é excomungado da igreja, então como as pessoas que estão na igreja não podem ter contato com pessoas excomungadas, você acaba perdendo contato com seus amigos e coisa e tal. E isso é uma coisa difícil para todo mundo, né? Todo mundo tem as ligações pessoais aí. Então você testemunhou os absurdos falados pelo Peter Turguniev. Dentre eles, que nós acreditamos que Jesus Cristo reencarnou aqui nas Américas. É surreal isso daí, isso daí não tem, você não encontra nenhum documento, nada que aponte. Nem os críticos da igreja, nem a Lisa Granfield, Peter, que você está usando aí como referência, que aliás é uma péssima referência, porque ela é totalmente enviesada, nem ela afirma que nós acreditamos que Jesus Cristo veio reencarnado nas Américas. Você está confundindo estudos que você deve estar fazendo de religião, porque o que acontece? Quando existe um canal de crítica a religiões, normalmente as redes sociais vão sugerindo outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo, e tu já misturou, certo? Não tem nada a ver com a nossa fé. Eu sei disso porque eu já vi esse processo acontecendo. E é o que outras pessoas fazem. Às vezes elas vão misturar as críticas dos adventistas, as críticas do Testemunho a Jeová e as críticas dos santos dos últimos dias, vai tudo ficar num bolo. Já acabei de gravar o vídeo, só que assistindo a ele, entendi que precisava inserir uma informação de forma direta, que está posteriormente melhor detalhada. Todo momento que ele fala que a nossa fé é um comunistão, que a gente divide os bens, que quem sai da igreja tem dificuldade de falar com quem está dentro da igreja e é rejeitado para sempre, Peter, você está descrevendo outra denominação que não tem nada a ver com a nossa. Você está descrevendo a igreja fundamentalista de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, que não é a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. igrejas, embora os nomes sejam parecidos, você vai entender melhor qual é o abismo que existe de estar comparando igrejas que têm senhoras que vão lá para amar Jesus Cristo com crianças, com homens e mulheres, com gente que se organiza com mãos armadas, com carros e tudo, e se fecha em uma cidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É como se eu comparasse o anarcocapitalismo com o comunismo e dissesse que é a mesma coisa que o feminismo porque é tudo o teísmo no final. não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai ver a profundidade dos absurdos que você falou com a detalhação histórica que eu vou fazer aqui no vídeo. Então, segue acompanhando aí enquanto eu estou com o meu cobertor de ursinho aqui. Enquanto o vídeo está ficando completamente pronto. Cadê o ursinho? O ursinho está aqui. Está vendo? Ele está sempre observando tudo. Não vai dizer que eu sou seita porque eu estou disso aqui, viu? Isso aqui é só um cobertor, ô Peter. Muito bem, vamos continuar assistindo o vídeo. Aliás, uma moça fez isso aqui no canal recentemente, misturou o Espírito Santo que os testemunhos de Jeová entendem, que é a força ativa de Deus, com o terceiro personagem da trindade, que é o que nós acreditamos. Mas, enfim, com certeza está confuso por conta dessas coisas. Então, como eu disse, a gente vai estudar a história da igreja e a gente vai entender a profundidade dos vacilos, dos erros, de comentários, das afirmações e também desinformações que o Peter cometeu. E quando você entender a história, tanto para você que é membro da igreja, quanto para alguém que está só acompanhando os vídeos aqui, você vai entender a profundidade disso tudo aí, certo? Então, vamos lá. O movimento de Santos dos Últimos Dias não é só um, mas são vários. E como é que tudo isso começa? Muito bem. Os Santos dos Últimos Dias acreditam que a Igreja de Jesus Cristo foi restaurada. Havia a Igreja Primitiva de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo veio à terra entre os judeus, ele organizou a sua igreja chamando os doze apóstolos e dando os ensinamentos e a autoridade correta ali, que nós queremos ser a autoridade sacerdosa. Pronto, ele organizou. Essa igreja, segundo as profecias bíblicas, entra em apostasia e no ano de 1820 ela é... você tem a primeira visão e de Joseph Smith, que é um marco, e no ano de 1830 você tem a igreja sendo organizada novamente aqui na terra. 6 de abril de 1830. Pronto. Então a autoridade está aqui na terra novamente. Você tem a autorização de Jesus Cristo, a restauração e os ensinamentos vão voltando ali e a restauração ainda acontece até os dias de hoje. Muito bem. Então, tá lá. Joseph Smith teve a primeira visão, tudo isso aconteceu. O povo, Santo dos Últimos Dias, se reúne em uma série de lugares ali dos Estados Unidos. Esse povo, ele é achincalhado, muitas vezes sofre perseguição, apanha, apanha do Estado. Olha só que interessante para você, Peter. Você poderia ter abordado a questão nesse sentido aí. Apanha do Estado, tem os seus bens confiscados, outros religiosos perseguem também, taca a piche no profeta, Joseph Smith, asculhambação assim sem fim. Então, a igreja é flagelada por todos os lados, por uma série de razões. Pelo livro de Mormon, por viver a poligamia até um certo tempo. Então, beleza. Tá lá. Aí, o que que acontece? Por conta da igreja ter a necessidade de viver em sociedade, ela cria o seu próprio banco, mais especificamente com os esforços de Joseph Smith. Então, tem lá o Banco de Kirtland. E aí, esse banco, ele passa por uma série de problemas, pelos mais variados motivos. E isso faz os membros da igreja perder dinheiro, ter uma dificuldade com isso. E o povo começa a se revoltar com o profeta Joseph Smith. Não todos, mas uma parte. Tudo isso está acontecendo aí em 1837. Então, o povo fica maluco. Joseph foi um profeta, mas ele não sabe administrar direito o banco, ele está se perdendo e tal. Beleza. Acontece aí uma série de cisões no movimento de Santos dos últimos dias. Outra cisão grande que acontece é em 1844, que é o ano da morte de Joseph Smith. Ele é assassinado, certo? E aí, mais cisão acontece. Então, só daí você já tem pelo menos uns cinco movimentos de Santos dos últimos dias que você consegue registrar. Então, você vê que o assunto não é só de uma igreja que você está falando. Você já está falando de cinco. Só aí, certo? Como tem, fazendo um parênteses aqui, a cisão na igreja católica, que aconteceu no ano de 1050. Você tem a igreja do ocidente e a igreja do oriente. A igreja católica e a igreja ortodoxa. Você tem depois as cisões protestantes. Você tem a reforma protestante e várias igrejas sendo formadas. No mesmo embalo aconteceu com os Santos dos últimos dias por conta dessas diferenças que eu citei aqui. Muito bem. Então, chegou nesse momento, 1844, mais cisões. Então, só para você ter uma ideia. Disso tudo aí, surgiu a igreja reorganizada Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, que não é a nossa igreja. Eu sou membro de a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Então, daí surge a igreja reorganizada, que tem como seu líder o Joseph Smith III, que é filho de Joseph Smith com Emma. Então, você tem aí que hoje essa igreja é a chamada comunidade de Cristo, que teve recentemente o seu tempo adquirido, que saiu na mídia e tudo mais, você acompanhou e foi um marco prêmio muito importante, tá? Adquirido pela igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Aí, você tem a igreja de James Strange. Para você que não conhece o movimento estrangita, né, ou a igreja de James Strange, James Strange foi o sujeito que, uma curiosidade aqui, ele encontrou um de seus membros participando de adultério e começou a açoitar o cara, né? Então, ele até babia aqui, perdão. Ele começou a açoitar o cara. Você tá adulterando? Ele açoitava mesmo. O bicho era bruto pra caramba, né? Diz que ele pegou outro membro dele na bebida também, açoite. O bicho era assim, né? Era assim que ele tocava a igreja dele, né? Você tem a igreja, a chamada verdadeira Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Verdadeira é o nome mesmo que eles colocaram lá, né? Do William Lau. Você tem a Igreja de Sion, do William Godby. Você tem movimentos que são bem pequenininhos, de famílias, que vão se formar uma série deles. Então, só daí você já fala de pelo menos cinco grandes movimentos e tem o nosso, que é o maior de todos, né? Que é a igreja que caminhou ao lado de Brigham Young. Então, nós acreditamos que Brigham Young foi o profeta chamado por Deus pra suceder Joseph Smith, né? Por conta daquele evento, ele tá discursando, o seu rosto ficou igual de Joseph Smith, todo o milagre que aconteceu, certo? Então, que aliás, se você não conhece, é bom estudar a história da igreja nesse sentido. Então, perfeito. Só daí você já vê a quantidade de movimentos. Aí, depois, ainda vai ter uma outra cisão em 1930. Então, até antes de 1930, antes de Wilford Woodruff, os santos dos últimos dias, de sua forma geral, viviam a poligamia. O mesmo mandamento bíblico que foi dado a profetas, como Abraão, que teve Sarai e Agar como esposa, como Jacó, que teve Raquel, Bila, Zilpa e Leia como esposas também. Esse mandamento foi restaurado entre os santos dos últimos dias e foi alvo de controvérsias e tudo mais. Já expliquei em outros vídeos aqui, certo? Então, o Estado começa a pressionar a igreja, a perseguição aumenta intensivamente, vai assim, de forma surreal, apanha, começa a tecer os bens confiscados, a igreja não pode viver a sua fé em paz. E aí, Wilford Woodruff, consultando a Deus, emite a declaração oficial de número 1, que fala que os santos dos últimos dias não vivem mais a poligamia e torna isso um pecado. Então, a igreja maior, aquela igreja que seguiu Brigham Young, fala, lógico, a gente não vive mais a poligamia e isso é um mandamento do Senhor que a gente não precisa mais viver, ele revelou isso para nós, provavelmente era por conta só da restauração, aí você tem uma série de dobramentos de entendimento dessa história, mas enfim, é isso que acontece. E aí, mais uma cisão ocorre, tem gente que não quer abandonar a prática da poligamia, então se forma mais outras igrejas e uma delas, que é extremamente conhecida, apesar de ser pequena, mas ela fica conhecida pelos atos delas, é a chamada, a igreja fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E essa é a igreja, chamada FLDS, que causa o maior transtorno para todas as outras, porque os caras são extremamente radicais. E aí, Peter Turbinec, você deveria ter estudado a nossa fé para entender que o que você está falando 90% das vezes é relacionado à FLDS, nós não temos nada a ver com isso, é outra igreja que se formou. Você não pode acusar a igreja católica das coisas que a igreja ortodoxa fez, e vice-versa. Você não pode acusar a igreja presbiteriana das coisas que a igreja batista fez, não faz sentido. Então, a FLDS, que é o que eu vou focar agora aqui bastante, os caras são, assim, surreais as coisas que eles fazem. Eles organizaram milícias nos dias de hoje, certo? Eles realmente são uma comunidade reclusa absolutamente diferente de nós. Nós somos uma comunidade aberta, a gente está em ajuda humanitária, a gente participa da sociedade normal. Eles não, eles têm ali a sua reclusão. Tem gente que anda armada na cidade deles, tem carro que faz ronda ali guardando tudo. Troca tiro se for preciso, já trocaram. E uma coisa é você estar falando disso recentemente. Outra coisa é você estar falando de 1830, 1840, que sim, você tem membro da igreja que pegou em arma também, santo dos últimos dias, da mesma fé que eu pertenço, só que é uma outra época onde as leis ainda não estão consolidadas e tudo mais. Isso da FLDS, eles vivem nos dias de hoje, dessa forma, certo? Então, no passado, era normal. Protestante pegava em arma, católico pegava em arma, santo dos últimos dias pegava em arma. Quem não tivesse arma era o esquisito. Hoje, na comunidade reclusa deles, a questão não estou sendo anti-arma, só para você entender aqui a radicalidade deles. Se tiver uma coisa que eles discordam, eles vão meter bala lá, entendeu? E vão se proteger. Que é o caso da história do profeta, tem lá o Rulon, que é o primeiro profeta, e depois você tem o Warren Jeffs, que é o cara que fez a maior confusão aí, trocou tiro com a polícia, foi preso. Ainda hoje, segundo algumas fontes apontam, ele manda ordens para a igreja, né? Porque ele seria aí o profeta deles. Então, é daí que saem os maiores problemas. É daí que você entende que eles ainda são um povo polígamo, tem acusações surreais de abuso sexual, de doutrinas malucas, de restrição de vestimento. Então, você vai ver o pessoal vestido como se estivesse ainda em 1820, 1830. Eles só permitem cinco cortes de cabelo. Tudo fora do que nós somos. A gente não tem nada a ver com eles. Então, e isso não é só um problema seu, Peter. Até você pode se encostar um pouco nisso. Mas está errado de qualquer forma. Quem busca a verdade tem que estar interessado em entender as coisas como é que são. Isso a Netflix faz errado. O pessoal que faz séries sobre a igreja faz errado. Ou faz tudo para esculhambar mesmo. Trata o assunto como se fosse a boiada que acabou de sair do cercado. Vai tudo de uma vez. Mas só desse ponto... E eles são pequenos, tá? Mas eles causam dor de cabeça para a gente. Porque eles são surreais. A FLDS. Mas o povo trata o assunto como se fosse boiada. Tudo junto. E não é. Então você precisa entender que tem uma série de movimentos. E tem mais surgindo hoje. Você tem movimentos que estão surgindo aqui no Brasil. O pessoal do livro selado. Tem outros. Então... Para você buscar a verdade, você tem que entender que existem todas essas organizações. Se você fala uma coisa de uma... Fale da uma. Não da nossa. Você tem que... Se você quer ter propriedade do que você está falando, você precisa estudar e entender. Certo? Então... Eu entendo que esse estudo da história... Até derrubando aqui as coisas que eu peguei... É necessário para você opinar sobre a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se você não entende tudo isso, não fale besteiras. E aí, para piorar, você mistura partes da nossa doutrina com doutrina de outras igrejas, de outros movimentos de fé, que não tem nada a ver. Nada, nada, nada a ver. Então, quer dizer, eu fico até receoso de aprender anarcocapitalismo contigo. Porque se tu trata anarcocapitalismo do jeito que você tratou a fé dos membros de a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a tua credibilidade já coloca em dúvida. E o meu público que está assistindo agora aqui também. Então, eu acredito, cara, que você deveria, de alguma forma... Eu vi que nos comentários você se desculpou ali e tudo, mas tu entrou numa coisa que você não entende para falar. Certo? Uma comparação interessante que a gente pode fazer é você comparar a FLDS. Você tem uma ideia? Olha só o que você fez com a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É a mesma coisa que tu comparar radicais de uma determinada fé aí, que estão dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir o que eles querem, com senhorinhas de domingo indo na igreja. Senhorinhas com a sua bolsinha, com o seu marido ali. É isso que tu está comparando, basicamente. Uma senhora que faz o seu almoço de domingo ali, que vai para a igreja tranquilamente, que ama estar ali, que ama estar servindo. Você está comparando missionários jovens de 19, 20 anos, que são as pessoas mais amáveis que você vai encontrar nessa vida. Os missionários de igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que vão te falar a respeito de Jesus Cristo com uns caras que são uns radicais surreais. Os caras que estão fora da realidade e estão dispostos a fazer as maiores loucuras possíveis. Então, é só isso que você está comparando. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então, cara, não entra no que você não sabe. Não fala do que você não tem propriedade. O próprio Sócrates já dizia, só sei que nada sei. Dando a dimensão daquilo que ele realmente sabe e daquilo que ele não sabe. Se você não tem esse entendimento, não afirme coisas, principalmente de igreja, que é onde você vai se estrepar todo. Aí você fala de controle de informação e passa a desinformação para o público. Nesse momento, quem está fazendo isso é você, porque você está desinformando as pessoas. Você está invisando todas elas. Conhece uma igreja, chama os missionários para a sua casa. Você vai poder aprender muito mais sobre a nossa fé. Mas não faça isso que você está fazendo aí, porque é muito triste, cara. É triste, porque você joga um fardo na vida de pessoas que só estão querendo viver a sua fé. Que servem na sua comunidade. Que amam ao próximo. Que tem o programa Mãos que Ajudam. Que fornece comida para o Rio Grande do Sul, como muitas pessoas fizeram. Que está em situações de calamidade ali quase que instantaneamente aparecendo para ajudar. É gente que só quer fazer isso. Fazer o bem para a sua comunidade e, primeiro de tudo, amar o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É só isso que a gente quer. Entendeu? A gente só quer fazer o bem ao próximo, amar ao próximo em comunidade, viver a nossa fé, louvar o nosso Senhor, o nosso Redentor e Salvador e Rei Eterno. E estender a mão de misericórdia para as pessoas. Chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo. Seguindo o que o Salvador falou em Apocalipse 21.4. Que ele vai enxugar as lágrimas no último dia. Mas seguindo o exemplo dele, fazendo isso antes. Então, é isso que eu tenho para falar, basicamente. Por eu mostrar a verdade e os fatos das coisas e as pessoas vão poder consultar, cara, o que você está falando fica em xeque. Então, volta atrás, faz um vídeo falando sobre isso. Não sei se esse vídeo vai chegar até você. E, para você, principalmente, que é santo dos últimos dias, agora sim, entra no grupo de WhatsApp. Certo? Entra lá, que eu vou te dizer o que a gente precisa fazer para ter mais força. que é para que nós tenhamos voz contra a gente que está difamando a igreja e possamos apresentar a verdade para as pessoas. Para que elas, pelo menos, entendam o que a gente pode falar que vai esclarecer esses assuntos. Então, a gente precisa ter mais força ainda para alcançar. Entra nesse grupo de WhatsApp. Primeiro de tudo, curte, aperta o gostei, inscrever, esse sininho. Se você está no YouTube ou no Facebook, no YouTube não, no WhatsApp ou no Facebook, vem para cá para o YouTube. E, aí, de novo, se você estiver no WhatsApp, você vai ter que clicar para você poder entrar no grupo de WhatsApp. E eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer. Tá bom? Para a gente poder expandir, ter mais força e ter mais voz aí para falar para toda a sociedade. Tá bom? Então, é basicamente isso. Muito obrigado pela tua companhia. Outra coisa, também considera se tornar membro do canal. Por menos de R$8, você financia educação para as pessoas e para você mesmo. Certo? E eu sou grato, perdão, por ter você aqui no vídeo, participando junto comigo. Muito obrigado pela sua presença. Você me dá força. Você me mantém aqui falando na internet. E me ajuda a esclarecer esses assuntos a respeito da nossa fé e da história da Igreja, de um modo geral. Muito bem. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.